Fica no BL, oh ney, tu gosta né, tá gostosinho É a lobinha, me respeita não, senão vou dar tapa na sua cara Minha Mifê tá no meu quarto, eu te dando um zamasso Eu deixei tudo apagado, pra tu ficar de quarto Eu chapado, foda o memo, deixa o teu bumbum Tu gosta né, matado Deixa eu respirar um pouquinho, seu cachorro safadinho Me deixou toda molinha, tremendo minha perninha Bota tudo seu delicinha, essa pica é só minha Gostoso, safado, bota na minha pepequinha Vou te machucar, só um pouquinho querida Vou te machucar, só um pouquinho querida Pra tu não esquecer, o gostinho da minha pica Pra tu não esquecer, o gostinho da minha pica Gostoso, safado, bota na minha pepequinha Vou te machucar, essa pica é só minha Volta, 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 deixa eu respirar um pouquinho Vou te machucar, essa pica é só minha Vai, vamos chavoso, solta a beba que eu quero dançar Minha nefeta no meu quarto, eu te dando Desamaço, eu deixei tudo apagado Pra tu ficar de quatro, eu chapado, foda o memo Deixa o teu bumbum Tu gosta né, matado Deixa eu respirar um pouquinho, seu cachorro safadinho Me deixou toda molinha, tremendo minha perninha Bota tudo seu delicinha, essa pica é só minha Gostoso, safado, bota na minha pepequinha Vou te machucar, só um pouquinho querida Pra tu não esquecer, o gostinho da minha pica Pra tu não esquecer, o gostinho da minha pica Gostoso, safado, bota na minha pepequinha Vou te machucar, essa pica é só minha Volta, 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 deixa eu respirar um pouquinho Vou te machucar, essa pica é só minha Vai, vamos no chavoso Solta a beba que eu quero dançar